A palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Você pode não estar vendo, mas peça a Deus, ilumina os meus pés, me ajude a decidir. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Você vai conseguir dizer não, você vai dizer sim. Você é cheia do Espírito Santo, guiada por Ele. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. A sua força vem de quem? E na força do seu poder. Dessa vontade de ficar, Senhor, mas ó, fortalecida. Não nos nossos próprios braços, na nossa força, mas na força do Senhor. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra a sua sogra. Contra o seu namorado. Contra a sua vizinha ou seu patrão. A nossa luta é contra poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vamos profeticamente nos revestir. Vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. O dia mau já bateu nessa porta? Sim! É! Esse ano bateu várias vezes lá em casa. Mas está aqui. O segredo é a palavra. Para resistir no dia mau. E permanecer inabalável. Um beijinho comigo. Eu sou inabalável. Eu sou inabalável. Depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes. Singindo. Com o cinto da verdade. Coloque o seu cinto da verdade. Vista. A couraça da justiça, mulher. Se vista. Eta glória. Tendo os pés calçados. Com a prontidão. Do evangelho da paz. Além disso. Usem o escudo da fé. Com o qual vocês poderão apagar. Todas. As setas. Inflamadas do maligno. E na sua mente. Nos seus pensamentos. Coloque o capacete da salvação. E a espada do espírito. Que é a palavra de Deus. E mais um segredo. Pra mim. Esse é o dos maiores. Melhores. Orem no espírito. Orem no espírito. Em todas. As ocasiões. Pera aí. Quando eu estiver no trânsito. Aquele caos. Vou fazer o que? Taraba cheira e delecante. Taraba cheira. Taraba. Oh. Vou tomar banho. Vou estar mexendo. Do espírito santo. Quando está dormindo. Antes de dormir. Que contar o ovelhinho. O que? Mas você vai orar em línguas. Porque apóstolo Paulo nos ensina. Orem no espírito. Em todas as ocasiões. Com toda oração. E súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos. E perseverem. Na oração. Com todas. As santas. A igreja. Então nós podemos cantar. É assim que eu luto minhas guerras. Olha a armadura brilhando. Os seus inimigos. Você vai profetizar. Na falta. Ainda. Que a piqueira. Não floresça. E não haja o fruto. A vide. Eu vou me alegrar. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Por isso as pérolas. Os testemunhos. Eu. Você. Mulheres. A igreja. A igreja. Como é bom. Como é bom. Me agradecer. Serão os amados. Feche os seus olhos. Aí onde você está. E deixe o amor dele te envolver. Você é amada. Ele te desejou. Ele sonhou com a sua existência. Ele não vai te deixar. Não vai te abandonar. Porque ele é Deus. Talvez você mesmo. Se esqueceu. Mas Deus. Deus não se esqueceu. Ele guarda. Ele vela. Aleluia. 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 Nós vamos dar as nossas mãos. E essa música. Ela mexe muito comigo. Eu creio com muitos de nós. Não tem como não honrarmos a lembrança. De uma grande amiga. Uma grande mulher ostra. com um lindo colar de muitas voltas. Que foi a pastora Ludmila Freire. E assim como ela. Talvez você também aqui. Mulher. Divorciada. Mulher. Que teve um casamento difícil. Ali na rua hoje. Uma mulher falou perto de mim. Ana. Fale para as mães solteiras. Você. Que teve uma história tão difícil. Desde a infância. Como já tratamos aqui. Não sei qual é. A sua guerra. Mas é assim que eu luto. As minhas guerras. Juntinhas. Umas das outras. Nós. Podemos. Vencer as nossas guerras. E eu tenho uma amigona. Uma dearest. Nossa apelida é. Jonathan David. É a Sarah Lingle. Lá. Dos Estados Unidos. Ela me mandou. Uma imagem. Eu pedi para o pessoal. Preparar aqui para o telão. Porque as ostras. É muito interessante. As ostras. Gostam muito de ficar. Sabe como? Juntas. As ostras. Gostam de ficar. Tá pertinho. Eu empresto ela para você. Mas Jesus me deu a honra. De ter o nosso DNA. Nós nascemos juntas. Vamos viver. Tá sempre junto. Nascemos a mesma. Madre Pérola. Né? Então. Agarra aí. Com uma ostra. Pertinho de você. Tem a imagem pessoal. Cadê a imagem? Porque as ostras. A minha amigona. Me mostrou. Esse artigo. Falando que as ostras. Elas. Produzem. um cimento. Que é como uma cola. E elas ficam. Olha Mari. Que coisa mais linda. Elas ficam juntinhas. Umas das outras. Para se protegerem. Dos predadores. Eita. E quando elas se unem assim. Elas são até perigosas. Elas são cortantes. Elas são uma ameaça. Contra os seus inimigos. Elas protegem. Umas as outras. A palavra diz que na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nesses dias aqui ele está ordenando essa bênção e essa vida. Então não ande sozinha. Talvez você também tenha sido ferida por amigas. Quem de nós? Quem nunca? A fofoca é isso. Mas faça uma pérola disso gente. Faça uma pérola disso. E não desista. Peça a Deus. Amigas no Senhor. Peça a Deus. Amigas que te dão conselhos bíblicos. Peça a Deus. Amigas de oração. Amigas que realmente você vai poder confiar. E ser uma amiga em que ela pode confiar. Elas podem confiar. Amém? Amém? Então dá um abraço. Dá um beijo aí nas ostras perto de você. E fiquem bem juntinhos. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Coisa mais linda. Te amo, Cis. Amo vocês, minhas amigas. Amigas. Nesses dias, nós estamos aprofundando o nosso coração na metáfora da pérola. Porque na criação, Deus nos fala. Jesus sempre disse algo que na criação podia nos ensinar. Olhem os passarinhos, ele disse. Olhem as flores do campo, ele disse. Olhem o grãozinho da semente de mostarda. E nós estamos olhando para a pérola. E nós entendemos com a psicologia que as mulheres passam por fases de transição ao longo da vida. E nós estamos usando essa analogia da desconstrução dessas fases de mudança, de transição, que são dolorosas. Mas que ao se refazer, a mulher, ela estabelece algo novo. Uma nova etapa inicia. E a pérola é formada também de uma dor. A ostra interiormente escolhe liberar o nácar, que vai cobrir aquela areia pontuda, produzindo uma pérola. E a pérola é a ferida cicatrizada. Por isso, nós estamos usando essas fases de transição que a psicologia estuda. E a cada reunião, mulheres ostras estão compartilhando o seu testemunho. E é com muita alegria que hoje nós vamos começar a nossa nova pérola. E eu quero convidar aqui à frente a nossa querida mulher ostra, Iana Coim. Oi, gente, boa noite. Ai, como é diferente estar aqui nessa posição. Ela estava sempre dançando, quem está aí reconhecendo o rostinho dela. Já fiz muito assim, ó. Mas agora você virou gente grande, né? Virei, cresci. Você estava falando para a academia? É, eu faço doutorado na UFMG, eu sou pesquisadora. Sou pesquisadora de gênero. O que é pesquisadora de gênero? Eu pesquiso a condição da mulher, a identidade da mulher. E eu fui para esse lado que eu tive que levar minha maternidade para a ciência, Iana. Eu quisei entender o que estava acontecendo comigo, depois que eu virei mãe, que eu não encontrava resposta em muitos lugares. Eu estava no meio de um doutorado, porque eu fui aprovada... Ai, essa história é muito legal. E eu estava terminando o meu mestrado e falei com o Fred assim. Quero fazer o doutorado. Aí ele falou, mas a gente quer ter um segundo filho, como é que a gente faz? Ó, tenta o doutorado. Se passar, segura o filho. Se não passar, libera o filho. Fiquei em primeiro excedente. Aí liguei para o FMG, eles falaram assim, ó, não, não tem vaga, tal, desiste. Ninguém desiste desse concurso. Tem estudantes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que estão nessas vagas. Toca a sua vida. Eu falei, não, eu quero ter um filho. Vai ter um filho, engravida. E eu tirei o D1 no dia seguinte e nada do filho vir. Bom, todo mundo começa, né? Meu nome é Iana Coimbra. Boa noite para vocês. Eu já estive aqui, nesse mesmo lugar, de muitas formas diferentes. Já estive aqui dançando, né? Com o balerina do Diante do Trono, com a minha família, minha mãe, minhas irmãs, família Coimbra. Já estive aqui como... Vocês, convidadas. Gente que estava correndo no meio de um plantão, passava, vinha aqui. Já estive outros momentos que eu fiquei aqui o dia inteiro. Já estive aqui também, onde eu encontrei minhas amigas poderosas. A gente se juntou e grudou e não solta mais. Vocês já ouviram falar muito poderosas já tem uns anos aqui. Já estive aqui como repórter da Rede Super. A primeira vez que eu entrei ao vivo na minha vida, foi ali, ó, naquele cantinho ali. Uma semana antes de eu me casar, uma semana antes da minha vida virar do avesso. E eu entrei ao vivo para a Rede Super. Já estive aqui como produtora e editora do programa do Diante do Trono. E eu nem acredito que hoje eu estou aqui como preletora. Ana, você é doida. E quando a Ana me convidou, foi muito engraçado. Eu fui dar uma carona para ela, né, a gente foi visitar uma amiga. E eu falei, ó, a parada é a seguinte, eu te busco, te levo, vou à noite dessa carona. Mas eu vou estar participando de uma reunião acadêmica com o meu grupo de trabalho. São cinco professores, doutores. Eles me convidaram e também me convidaram. Sou a única doutoranda do grupo. E a gente vai estar discutindo alguns assuntos espinhosos, assim, né? Feminismo, maternidade, ciência. Tem uns tempos que talvez você não fique muito confortável de ouvir. Mas você não presta atenção. E a gente, tal. E aí, depois de eu fazer minha participação e fechar meu telefone, cabada, tchau. Aí a Ana falou, você quer participar do Congresso de Mulheres? Eu falei, meu Deus, nunca imaginava esse convite. Então, sou jornalista, pesquisadora de gênero, de narrativas femininas, pesquisadora de maternidade, mestre pela PUC, doutoranda pela UFMG. Sou esposa do Fred há 12 anos. Fred que já dançou também aqui no Diante do Trono, está em algum lugar aí, a família está aí, está ali. Fred está aí. A gente pergunta, é ele dançava, dançava, gente? É ele mesmo. Mas ele aposentou antes de mim. Ah, ele é a capa d'águas pretas. Não é, Ana. Não, sempre acharam que era. Mas parece. Ele parece que está na capa, mas ele aparece em todos os DVDs. Você pode assistir que ele aparece lá dançando. Sou a mãe. Aliás, Ana disse, sou filha de Eustá, que eu já falei da minha família ali. Mamãe amanhã vai falar. Sou mãe da Catarina, que tem 7 anos. É uma fofura. Ah, é a minha família aí, ó. Parte dela, né? Porque a gente é tanta gente que não cabe todo mundo. Irmã da Isa, que é casada com o Flavinho, que está grávida do quarto, que está dançando aqui grávida, é minha irmã. A Yara, minha outra irmã, que também está dançando, que tem 3 filhos. Enfim, vocês imaginam como é que nós estamos hoje no domingo, né? É ótimo. Sou mãe da Cat, que tem 7. Mãe do Nick, Nicolas, que tem 2 anos e meio, que decidiu destraldar nessa semana que eu estava fora lá na USP. Quer dizer que a família está tocando, existindo mesmo sem a mãe estar presente, o que é ótimo, equilíbrio familiar. E sou mãe também de um bebê que está lá no céu. Que um dia eu vou conhecer o bebezinho que conheceu Jesus antes de mim. Quero falar para vocês, vocês já passaram por isso. Está tudo bem chorar, tá? Você pode ter 5 filhos depois de ter passado por uma perda. Está tudo bem chorar. Chora. Seu choro é legítimo. Seu luto é legítimo. Eu tenho escrito sobre isso na academia também. O dia em que eu descobri que eu seria mãe pela primeira vez, ela está muito vivo na minha memória. Era junho de 2014. Eu tinha uma reunião no fim da tarde com a Ezenete sobre o livro dela. E aí, dias antes, eu estava começando a desconfiar. Meu corpo estava meio estranho. Comecei a descobrir que talvez eu pudesse estar grávida. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ali fazer aquele exame rápido. Porque aí faz, dá um negativo, o corpo volta ao normal. O som está baixo. Eu vou falar mais perto aqui, resolve. Pronto. Então, eu decidi fazer o exame assim que eu saí da TV naquela segunda-feira. O resultado ficou pronto, poucas horas depois. Meu corpo nunca mais voltou a ser aquilo que eu acreditava que era o corpo normal. Essa é a segunda, hein? Essa eu já estava da Ked. Que lindo esse marido, né? Nossa, que atacou. E nem a minha vida nunca mais voltou a ser o que eu achava que era normal. Porque é isso que a maternidade, ela faz com a gente. Ela nos apresenta a novas versões de nós mesmas. E eu vejo muita gente com muita saudade daquela versão que já foi. E enquanto a gente não abraçar a nova versão que nos foi presenteada, que nasceu junto com essa gestação, não seremos mulheres plenas. Não seremos mulheres felizes. E não seremos as mães que nós temos condição de ser e que os nossos filhos precisam que a gente seja. Inclusive os filhos que estão no céu, não por causa deles, mas por nossa causa, com as outras relações que acontecem a partir daí. Obviamente. Eu desmarquei a reunião com a Zê. Desculpa, eu te mandei mensagem. Desculpa. Não fui para a instância naquela tarde. Porque eu comecei a pensar em como contar para o meu marido que tinha mais alguém entre nós. Porque eu queria que, a partir dali, tudo fosse memorável. É a maternidade que ela faz com a gente. Ela nos apresenta a novas versões de nós mesmas. E eu vejo muita gente com muita saudade daquela versão que já foi. E enquanto a gente não abraçar a nova versão que nos foi presenteada, que nasceu junto com essa gestação, não seremos mulheres plenas. Não seremos mulheres felizes. E não seremos as mães que nós temos condição de ser e que os nossos filhos precisam que a gente seja. Inclusive os filhos que estão no céu. Não por causa deles, mas por nossa causa, com as outras relações que acontecem a partir daí. Obviamente, eu desmarquei a reunião com a Zê. Desculpa, eu te mandei mensagem. Desculpa. Não fui para a instância naquela tarde. Porque eu comecei a pensar em como contar para o meu marido que tinha mais alguém entre nós. Porque eu queria que, a partir dali, tudo fosse memorável. E aí, quando veio aquele positivo, o chão se abriu, assim, debaixo dos meus pés. Alguém, quando recebeu o positivo, sentiu assim? Gente, eu fiz igual cena de novela. Eu sou dramática, minha família sabe. Eu encostei na parede e fui recentecendo assim, ó. Juro, eu fiz isso. Minhas irmãs sabem que eu faço isso. Não estou mentindo. Essa sou eu. Eu queria um filho. Sim, eu queria. Eu estava casada há quatro anos com o meu namorado de colégio, o amor da minha vida. Estava estabilizada, estava num trabalho que eu amava. Minhas amigas estavam engravidando. Vocês sentem isso? As amigas começam a engravidar. E você fala, ok, está na hora, vamos lá. A gente tinha, sim, o desejo de aumentar a família e receber aquele, vocês vão me entender, aquele atestado de que somos adultos. Pessoas de credibilidade. Que venceram na vida. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu comecei a descobrir lá atrás e estou entendendo até hoje. Filhos não são selos de qualidade ou validação. Casamento não é diploma de sucesso. Tem gente, inclusive, que era melhor em ter casado. Ser mãe não é o que me faz ser adulta. Nem o que me insere na roda das pessoas dignas. Foi ali que eu comecei a descobrir que quando a gente fala de maternidade, tem que vir uma palavrinha junto. Desimaginar. Fala comigo. Desimaginar. Grava essa palavra. Desimaginar é preciso. Peguei, então, o vídeo que passou no meu casamento com o Fred, com as fotos da nossa história. Quando a gente casou, a gente tinha 11 anos, 11 meses e 20 dias de relação. E eu falei com ele que se chegasse a 12 anos, eu não casava mais. Brincadeira, casava do mesmo jeito. Mas, enfim, a gente tinha uma história muito longa. Então, no vídeo do nosso casamento, a gente mostrou essa história. E aí, ele ia pro futebol. Toda segunda-feira, eu ia pra uma célula na casa da Nível, na minha geração, e ele ia com os meninos da igreja jogar futebol. Então, ele chegou em casa, impaciente, pra jogar futebol. Falei, amor, deixa eu te mostrar um vídeo aqui no meu computador. Que vídeo? E ele, não, você vai gostar. Nosso casamento, e Ana Braqueira? Não, vai insistindo. Aí, no final, seremos pais. E aí, ele começou a chorar, começou a chorar. Comemoramos, mas eu confesso que eu estava em choque. A vida inteira, eu tinha me preparado pra trabalhar, conquistar o mundo, ser independente, como muitas mulheres da minha geração. Millennials. E eu não sabia como é que a chegada do meu primeiro filho impactaria a minha vida, meu casamento, a Ana, que eu era e que eu amava ser. Porque uma coisa, é o sonho de ter um filho imaginário, né? Ai, vai ser lindo, vai dormir a noite inteira, vai ser a minha cara, vai ter uma introdução alimentar perfeita, vai rolar com três meses, andar com onze. Esse filho é bom, né? Ai, como esse filho é incrível. E outra, é saber que aquele sonho está se tornando real. E aí, você vê o seu corpo se transformar num corpo que você não reconhece. Hoje, eu achei incrível, Karine, quando você falou sobre o corpo, que eu estava lá em casa, descansando, que eu estou, desde segunda-feira, me matando de trabalhar, e a pessoa que vem do trabalho, chega em casa exausta, e eu coloquei pra ouvir, e eu fiquei lembrando das minhas insatisfações com o meu corpo, que são muitas. Não se iludam com mulheres que parecem bem resolvidas, tá? Todas nós temos nossas questões, a gente só não fica divulgando, né? Eu me toquei ali, fui ministrando sobre as minhas partes do meu corpo. E quando eu vejo meus ombros largos, que eu não gosto muito, não é uma parte que eu não gosto não, mas eu não gosto muito, sou triângulo invertido, tá, gente? Aí, Simone, desculpa, mas aí o pessoal da moda ensina pra gente que a gente tem que fazer um visual equilibrado, muitas vezes, né? Então, a gente sofre, Márcia também é triângulo invertido, a gente sofre, né? Porque a gente tenta entrar num padrão que não é nosso. Eu quase troquei essa roupa, porque essa roupa, ela me equilibra pra colocar uma que deixa meu ombro desse tamanho. Porque os meus ombros são fortes, e eles aguentam muita carga, e eu tenho orgulho dos meus ombros. Minha figurinista vai ter que mudar meus figurinos aí, que eu não vou ligar pra vocês trem mais não. Brincadeira, gente, trabalho de consultoria de imagem é incrível, eu gosto muito, Simone, você é ótimo. Enfim, algumas semanas depois do Positivo, eu tava trabalhando, como já contei pra vocês, sou jornalista, tava a caminho de um viaduto que tinha desabado aqui em Belo Horizonte, na Copa do Mundo de 2014, vocês lembram disso? Desabou. Eu já tava grávida, eu tinha, quando o viaduto desabou, me ligaram, falando, a menina corre, caiu um viaduto, Cat, minha filha, minha. E aí, eu passei a madrugada naquele viaduto, no dia seguinte, voltei pra lá, e no caminho eu senti uma cólica, eu falei, precisa ir ao banheiro, tem algo estranho, corri no banheiro, e tinha uma mancha. Liguei pra obstetra, que nem me conhecia ainda, porque eu já tinha escolhido a obstetra, mas a gente ainda não tinha tido consulta, porque não tinha dado tempo, contei pra ela, ela falou, não, tá tudo bem, calma, isso acontece, não se desespere, quando você puder, vai fazer um ultrassom. Chorei aliviada, né? Eu falei, não, tá tudo bem. E trabalhei normalmente, porque muita mulher acha que não tem direito de passar mal no trabalho, de falar que não tá legal, porque a gente tá o tempo todo tentando provar alguma coisa, vocês são assim também? É só eu. Ufa, que bom, tô sozinha. Saí de lá, eu e o Fred fomos pra um hospital, fazer um ultrassom de urgência, e ali eu vi o meu filho. Coração bate forte. Tinha vida. Eu ouvi. Eu vi. Um micro ser humano. E meu marido, a gente tinha uma viagem agendada pra Ushuaia, e aí sim, com aquele ultrassom, tivemos a primeira consulta com a obstetra, felicíssima, né? Fazemos ultrassom, tem batimento, tudo certo, aquele sangramento, não era nada. E conversamos, no final da conversa, ah, então não veio o neném. Não tinha som nenhum. Meu bebê já tava na glória. Aí ela falou, não, tem que fazer um ultrassom. Nós saímos de lá, já chorando, e aí fui pra um outro hospital. Cheguei lá no hospital, tinha 820 grávidas, e cada vez que eu via aquelas mulheres, era uma violência pra mim. Eu me sentia extremamente agredida pela bem-aventurança delas. Eu tinha a ver com ele, alguma coisa com isso, nada, mas eu não conseguia olhar. Alguém já passou por essa situação? Dói, né? E aí eu falei, não quero ficar mais aqui. E o prédio tinha uma reunião. A gente não sabia o que fazer. E aí as poderosas estavam no chá. Você lembra, Aline? Você lembra? Ele falou, vai encontrar com suas amigas. Fui pra lá. Já cheguei falando, meu bebê, ah, no céu. Elas me abraçaram, oraram por mim. Na manhã seguinte, o tração comprovou o aborto retido. Eu adoro esses nomes chiques pra coisas horríveis, né? Enquanto meu marido esperava pelo exame para ser entregue, eu saí correndo, assim, pra rua. Eu avisei, né? Eu sou dramática, eu sei que desce. Então, a médica falou, eu sou essa pessoa. Aí a médica falou, infelizmente e tal, na hora que ela falou isso, eu vestia a roupa, eu virei pro Fred, eu falei, não vou ficar aqui mais nenhum segundo e saí correndo pra chuva. Tava chovendo. O Fred pegou o exame, a médica veio atrás de mim, tentando me consolar, mas honestamente, discursos médicos, e hoje eu sou pesquisadora de discursos médicos a partir da maternidade, eles não nos ajudam, muitas vezes, precisamos de médicos que busquem entender a condição da mulher. E aí chegou uma moça que eu nunca tinha visto na vida, brotou lá do nada, assim, eu fiz assim, ela brotou do chão, ela foi ao contrário. Aí ela, olha, Deus vai te recompensar duplamente pela sua perda. Ela não sabia quem eu era, ela nunca tinha me visto, não sei nem se ela sabe quem eu sou, provavelmente não. E eu só virei pra ela. E ela repetiu, Deus vai te recompensar duplamente pela sua perda. Mas aquilo, naquele momento, não fez sentido nenhum. Fui pra casa, e entrei no fântano. Me tranquei em casa, consumida. Eu desculpe o cão. Uma moça que eu nunca tinha visto na vida, brotou lá do nada, assim, eu fiz assim, ela brotou do chão, ela foi ao contrário. Aí ela, olha, Deus vai te recompensar duplamente pela sua perda. Ela não sabia quem eu era, ela nunca tinha me visto, não sei nem se ela sabe quem eu sou, provavelmente não. Eu só virei pra ela. Ela repetiu, Deus vai te recompensar duplamente pela sua perda. Mas aquilo, naquele momento, não fez sentido nenhum. Fui pra casa, e entrei num pântano. Me tranquei em casa, consumida pela culpa. E pela dor. Porque eu perdi meu filho antes mesmo de ter tido a chance de amá-lo. A gente tem que parar de se culpar por coisas que não são nossa culpa. E existem cadeias históricas que tentam nos culpar por coisas que não são nossa culpa, que não são nossa responsabilidade. Essa conversa é densa. Ana Tereza, minha chefe tá aqui. Minha família invadiu minha casa porque eu não queria ver ninguém, meu pai, minha mãe, minhas irmãs invadiram lá em casa. Invadiram mesmo. Minha família, não adianta você falar não venha, eles vão. Não adianta falar não quero receber. Eles não entendem essa parte, eles brotam. O que é... É ótimo continuar assim, tá? É pra continuar brotando. E foram orar a mãe pelo frete, tava no sofá. Alguém aqui assistiu, mate? Galera do meu grupo de leitura assistiu. Tem uma cena maravilhosa em que a mulher, ela deita dentro do sofá e ela é engolida pelo sofá e fica dentro de uma... de uma caverna. Aquela era eu. Meus pais foram lá me tirar. No dia seguinte, sozinha em casa, meu marido tinha que trabalhar, eu fui falar com Deus. e eu olhava pro lado, a gente morava numa cobertura muito pequenininha e eu tava no alto e eu olhava pro lado e via tudo que eu tinha imaginado desaparecer. Brinquedos espalhados, carrinho de bebês. Não é do grave, eu sou dramática. Sumia. as imagens da criança engatinhando, os planos, o que eu queria fazer com aquela pessoinha. A gente dançando no terraço. Desimaginável. Tudo sumia diante dos meus olhos. Então eu abri a Bíblia aleatoriamente. Comigo funciona, tá? Se você não funciona, Deus vai falar com você de outras formas. Comigo eu abro. Deus, ele só falta falar. E Ana, você vai colocar o vocativo. Salmo 119, 73. Com tuas mãos me formaste. Agora sopra tua sabedoria em mim para que eu possa te entender. Se me virem à espera da tua palavra, os que temem, os que temem criarão coragem e se alegrarão. Consigo ver a... Agora, ó eterno, que tuas decisões são justas. A aprovação me ensinou o que é verdadeiro e justo. Ama-me, ó eterno, abraça-me forte. Conforme prometeste, agora, conforta-me para que eu possa viver de verdade. Tua revelação é a música da minha dança. Era Deus falando comigo? Sim, eu com certeza. E aí ele continuou, não está na Bíblia, mas aí ele falou no ouvido. Ana, seu bebê ainda está com você. Dança com ele. E eu dancei. Os vizinhos devem achar que eu estou tudo louco. Está tudo bem, não ligo. Ali entreguei para Deus os sonhos, os planos, os desejos, a frustração e amei profundamente aquela vidinha que o Senhor me concedeu pelas nove semanas que pudemos nos ter. E eu quero dizer para vocês, tudo na vida e toda vida tem um propósito. Eu descobri com a breve vida do meu filho que não importa se é um dia, seis semanas, dois anos, nove décadas. O propósito do meu primeiro filho foi me querer ser mãe, me fazer querer ser mãe. Mais do que isso, ele inclinou o meu olhar para as mulheres, para a maternidade e eu jamais poderia imaginar a pérola que estava se formando a partir daquele doloroso grão. se você perdeu o seu bebê com dois dias, aquela vida teve propósito. Eu como repórter registrei o velório de uma menina de 11 anos há cerca de um mês, assassinada brutalmente aqui em Belo Horizonte, em Grandas Neves. Aquela vida teve um propósito. Minha avó faleceu com 90 e tantos, mamãe vai falar sobre isso, aquela vida teve um propósito, toda vida teve um propósito. No dia seguinte fui para o hospital me despedir do bebê que eu nunca carreguei, mas com quem eu dancei. Eu andava pelos corredores me sentindo conduzida por Deus e cantava Mesmo quando não posso entender minhas lágrimas me impedem de te ver. Vocês conhecem a música? Já cantaram também? Na dor? Febrirão? Curiosamente, eu fiquei esperando umas três horas, demorou uma vida para fazer o meu procedimento e aí eu estava vestida de um sobretudo branco e não percebia. Então, muita gente achou que era médica. Então, nunca me chamavam para o procedimento que eu achava que era médica. E enquanto eu estava lá esperando, as gestões chegavam vai me ajudar a arrumar minha camisola. Estou tão nervosa, você pode segurar a minha mão? E eu não tive coragem de contar para ninguém que enquanto elas estavam indo se tornar mães no bloco do lado, eu deixaria de ser uma. mas Deus me carregou ali e eu pude abençoar. Quando eu entrei, chegou a minha hora, encareci minha barriga pela última vez, entrei numa sala com o percinho ao lado da maca, como é o padrão da sala de parto, infelizmente, eu não teria um bebê para colocar. Mais uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro filho, nunca deixamos de ser mães. mesmo que nossos filhos não estejam conosco, não foi uma grevedez que não evoluiu. Foi uma vida que existiu, um coração que bateu e que foi para o céu e que um dia, eu e você, nós conheceremos o lado de Jesus e eu vou amar ser apresentado ao meu primeiro bebê por aquele que não se viu. Está na sala de recuperação ao lado de um monte de mulher com os bebês. Gente, que situação horrível, eu implorei, tem que me tiram daqui, eu não quero ficar aqui, eu não preciso estar aqui, isso é uma violência. Como é que fazem isso com quem perdeu um filho? Como é que colocam berços em salas de parto que serão usadas para curetagem? Haja saúde mental e terapia depois que você elaborar a questão que podia ser elaborada se a gente olhasse para a saúde da mulher de uma forma holística. Profissionais de saúde, olhem para a saúde da mulher. Nas minhas pesquisas de doutorado, nos autores que eu leio, tem uma autora que eu adoro, Emily Martin, uma americana. Não é crente não, tá? Gente, não precisa ter medo de não ler autor que não é crente. Academicamente, a gente tem que fazer isso. Você lê, retenha o que é bom e bora. Fica a vida. Estudei, fui ler essa mulher, ela tem um livro que eu achei num sebo e ela discute como é que o corpo da mulher é narrado a partir da perspectiva médica no Hospital de Hobbit, nos Estados Unidos, que é referência para o mundo todo. E sabe como é que o corpo da mulher é visto? Como uma máquina de gerar filhos e não como um corpo. Seu corpo não é uma máquina. E aí tem mulher que está se tratando como máquina, morrendo de trabalhar, achando que é aquela que dá conta de tudo, é um bocão de nada. A família, todo mundo acha que é uma máquina de cozinhar, de fazer, e não entende onde isso vem. Somos tratadas assim na literatura médica. Vamos mudar essa literatura médica para os profissionais de saúde? Vamos pesquisar essas coisas? Quando eu cheguei em casa e o Fred, eu oramos, entregamos nosso bebê a Deus, o devolvemos aos céus, gratos pela chance de termos sido pai e mãe pelas semanas, que essa foi nossa realidade. Sem saber se ela se repetiria. Porque Deus não me devia nada. você que perdeu um filho, Deus não te deve outro filho. Ele é Deus. A palavra daquela mulher, de que ele me recompensaria duplamente, poderia ser outras bênçãos. Eu poderia ser mãe de outras formas. Eu poderia colocar livros no mundo. Eu poderia cuidar de outras mulheres. Você não deixa de ser mãe porque você não pariu. Você não deixa de ser mãe. E atenção, porque isso eu falo na minha tese que vai ser publicada ano que vem, mas vamos chamar aqui como doutora e ela vai ser chica. Mas enfim, porque você não viveu um parto normal? Não é o parto que define a sua maternidade. Não é a amamentação que define que tipo de mãe que você é. Ai, gente, pelo amor de Deus, quem erra? Pode paciência que eu fico com essas coisas, umas regrinhas. Você não teve ouro de ouro? Ai, seu filho não se pegou a você. Não tive, meu filho estava na UTI. Já vou chegar lá. E aí, quando eu estava no aeroporto, eu resolvendo umas coisas, uma pessoa manda a mensagem assim, e aí, não vai ter neném? Mais um aprendizado, anota aí, tá? Essa é uma contribuição para a sociedade, porque maternidade é um assunto para a sociedade, não só para a mulher não é que está parindo. nós nunca sabemos a dor ou os desafios que a mulher aparentemente forte está enfrentando. Não pergunte alguém quando vai engravidar. Às vezes, a pessoa está lidando com abortos seguidos. Às vezes, a pessoa está lidando com infertilidade, com a esterilidade, talvez ela nem quer ser mãe. A gente tem muitas mulheres que vão ser mãe porque acham que é assim que nós fomos criadas e tem que ser. Mas tem gente que não tem essa vocação. E não tem nada pior do que uma mulher que não tem vocação, que não tem esse chamado colocar um filho no mundo que vai crescer com uma crise de identidade gigantesca e um sofrimento absurdo. Estou falando heresia, Zenete? Ai, obrigada. Às vezes, quando eu começo a falar uns negócios de academia, eu fico com medo de falar umas heresias. Aí eu pergunto para minha irmã, para quem é pastora, eu falo, não é bobagem. Está certo, Ana? Não é heresia, não. Está bom. Tem que perguntar. É isso. A gente precisa ser mais gentil com as mulheres. E ser gentil com as mulheres não é ser feminista. Ser gentil com as mulheres é ser pessoa. Defender direito das mulheres não é ser feminista. E eu posso falar com propriedade que eu sou pesquisadora de estudos feministas. Defender direito das mulheres é ser gente. Tem paciência também na nossa paciência. Mas, enfim, converso. Naquele mesmo ano teve um encontro de mulheres, DT, eu estava aqui, sentada ali, lidando com as minhas dores ao lado das minhas amigas ostras. E o meu marido tinha recebido um diagnóstico de que seria muito difícil ser pai. Pensa. Mas no ano seguinte, em 2015, eu estava aqui de novo, recém-parida. Lembra, Ana, que você me chamou para dançar? Recém-parida. Mas eu tenho um acordo com a Ana Paula. Sempre que ela me chama, eu digo sim. Ela sabe. Minha bebê arco-íris tinha chegado para me dar a chance de ser mãe de uma criança na Terra. Até ter ela nos braços, eu tive medo de perdê-la todos os dias. Quem já passou por isso? Então, eu amei e a amo intensamente a cada segundo, desde positivo. E eu descobri que eu estava grávida duas semanas depois conquistar o emprego dos meus sonhos. Vocês lembram disso, meninas? Ela foi concebida pouco depois da curetagem, uma data improvável quando o meu corpo ainda se recuperava da perda recente e meu coração estava em frangalhos. Com a cat no ventre, prestem atenção nisso. Eu senti como que é duro para a mulher contar para um chefe que está se esperando um filho. Porque é da vida sexual dela que ela está falando. Com homem, ninguém faz isso, né? Em que data que você teve relação com a sua mulher? Alguém pergunta isso para homem? Não, né? Agora é para a gente. Você planejou essa gestação? Eu ouvi de uma pessoa. Não, na verdade, eu acabei de passar por um aborto. Eu falei quase me pedindo desculpa por estar grata. A gente precisa ser mais gentil com as mulheres. com a minha primeira filha, a Cat, comecei o encontro com a minha identidade feminina que por anos eu tentei minimizar. E minhas amigas poderosas acompanharam essa mudança. Eu não tentava esconder ou negar a minha identidade feminina. Isso não era o ponto, sabe? Mas eu colocava em segundo plano. Eu demorei muito para entender as razões que hoje me parecem tão óbvias. Eu só entendi quando eu levei minha maternidade para a ciência, para a ciência me ajudar a entender aquilo que eu não encontrava a resposta em lugar nenhum. Então, o que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu queria ter ouvido lá atrás. E que eu demorei muito. Historicamente, tem uma divisão do que é tido como valor pela sociedade. Ao homem, cabe o mundo externo, a lógica, a ciência, o fazer, o executar, o dominar, conquistar, o liderar, o reconhecimento, a transcendência, a ação. E a mulher? O mundo doméstico, a economia do cuidado, o ceder, a imanência, o estereótipo da fragilidade. Cara, se chamar uma mulher que passa um ser humano de quatro quilos por ela, fágio, onde, né? Os aspectos mais emocionais, o sentir da existência que muitas vezes nos associam à histeria, falta de controle, à menor capacidade de gestão, tomada de decisão e controle, resultado. Isso não é papo de feminista, não. Isso é história. Isso é história. Sob essa perspectiva, não é estranho pensar que muitas mulheres contemporâneas, baby boomers, ainda tiveram muitos filhos, uma geração X, millennials, geração Z, os nossos filhos, como é que a cabeça das crianças está sendo formada, passaram a negar os modelos maternos em busca de se tornarem as filhas do pai. Um termo utilizado por algumas pesquisadoras quando vão observar a jornada da heroína. Tem a jornada do herói, quando você vai estudar na academia jornada cinematográfica, e tem pesquisadores que vão pesquisar a jornada da heroína. E esse termo, as filhas do pai, esses autores, eles usam para se referir àquelas que passam pela negação do feminino, em busca da identificação e aprovação de quem tem o poder de legitimar, validar e reconhecer valor. As filhas do pai, portanto, são as mulheres que inconscientemente dão as costas para o que é reconhecidamente conectado ao feminino. Miram nos pais, se agarram ao modelo paterno masculino para se sentirem valorizadas, capazes, potentes, fortes, reconhecidas. Precisamos honrar os pais? Sim! Meu pai está ali, honra o meu pai, honra o meu marido, honra os homens importantes da minha família, principalmente aqueles que vieram antes de mim. A gente tem que se conectar com o Abba. Quando a Ana trouxe a mensagem do pai, a potência disso é gigantesca, mas, quando essa mensagem veio de uma forma muito potente, muitas deram as costas para as mães. pesquisando sobre a representação da mulher na história, do que entendemos como civilização, mitologia grega. E sobre a Atena, e a Ana está falando da mitologia dentro da igreja? Estou porque isso é história, isso é filosofia. A gente tem que ter medo de saber isso, não. Atena é uma das deusas do Olimpo, presente nas artes, na literatura, nos estudos arquéticos do imaginário. Muitos dos filmes que a gente vê é ancorado nessa percepção de imaginar o que vem dessas mitologias, e ela era uma deusa sem mãe, filha só de Zeus, nascida da cabeça do pai, depois que ele engoliu Métis, mitologia grega, tá, gente? Dá licença poética aí para esses trecos doidos. Métis estava grávida da filha prometida que tiraria de Zeus o poder. Atena já nasceu com arma em punho, protegida por uma armadura preparada para a guerra, uma legítima filha do pai, que nega a existência da mãe, os traços de feminilidade, e se alia aos homens para conquistar e dominar. Uma mulher que não pode descansar, não tem tempo para isso. Tem muita mulher dentro da igreja vivendo arquétipo de Atena. Mitologia grega, sim, vamos aprender com a filosofia? A gente pega a Bíblia e anda do lado, tá? Algumas mulheres seguem esse caminho por questão de sobrevivência. Como é que a gente fala daquela mulher que não tem pai, que é filha só de mãe? E da mulher que não tem mãe que é filha só de pai? Outras de forma inconsciente. Há quem vai para o mercado de trabalho, por exemplo, com terninhos, cabeça de alfaiataria, usando os códigos aceitos pelos homens que estão no poder. Aí, dentro da moda, vão falar que é o arquétipo do governante, não é isso? Não é o governante? Tito, não é. Para serem recebidas nas rodas, jogar com as regras que eles ditam e agem seguindo modelos cruéis de opressão e liderança. Isso não acontece só no ambiente corporativo. Quando olhamos para outra referência cultural, os contos de fadas. Eu lembro de um ano que a doutora Karine falou dos contos de fadas. Eu e meu marido, a gente gravou isso, a gente falou muito sobre... Foi incrível. Quem não assistiu, assiste. Nós notamos também que tem uma desvalorização profunda da figura materna. Porque nós crescemos sabendo essas histórias de cor, sonhando com príncipes encantados, né? Mas onde é que está uma mãe das princesas, gente? Me conta. Cadê a mãe da Branca de Neve? Cadê a mãe da Bela? Cadê a mãe da Ariel? Anne-Else? Cinderela? Aurora? Rapunzel? Nesses contos, as mães estão mortas ou apagadas. Nos lugares delas, vieram madrastas, madrastas, para o artista, cruéis. Mulheres interesseiras, que odeiam os enteadas, conectadas com tudo que há de mal. Como se a beleza, a alegria, a felicidade, o amor romântico não fossem compatíveis com a maternidade. Quanta gente aqui passou em crise no casamento depois que o filho nasceu? O amor, a alegria, o romance, o prazer com seu corpo, a conexão com seu parceiro são compatíveis com a maternidade, sim. Não precisa ser assim. Quando deixamos de ser princesas e nos tornamos rainhas, donas dos nossos castelos, das nossas vidas e dos nossos boletos, não se engane, porque eles não nos abandonam jamais, mães de outras princesas e príncipes, nós não precisamos desaparecer ou deixar de existir. Mulher, você existe, você existe, você existe, você existe e você existe não anula a sua maternidade. Eu estava em São Paulo durante uma semana inteira discutindo com pessoas que eu cito na minha tese, fico até passando mal perto deles. Não me faz uma mãe ruim. Me faz uma mulher feliz, pronta para ser a mãe que os meus filhos precisam. Tem mulher que está em casa achando, ai, maternidade integral e está infeliz e coloca a culpa no filho pela infelicidade que foi uma escolha dela. assuma os seus B.O.s. Você quis sair do mercado de trabalho para cuidar do seu filho? Assuma o seu B.O. Se você lá na frente se sentir desvalorizada porque seu filho foi viver a vida dele, não ponha a culpa nele. Quem que escolheu? Foi você ou foi ele? Seja intensa nas escolhas e saibam dos preços. Existe preço? Existe. Meu filho decidiu desfraudar, eu não estava. E está tudo bem. Hoje a gente saiu comeu porcaria fazendo graça. Ele falou mamãe fica com eu. Super fofo. Ele é um fofo, né, gente? As filhas do pai precisam se lembrar que foram gestadas por mães ainda que não tenham nenhuma referência feminina por perto. Eu mesma tinha a minha aqui, ó. Mulherão incrível. Quem é que não queria ser filha de Isabel Coimbra? Ouvi isso a vida inteira. Ai, queria sua mãe. Falei, pode. Tanto uma mãe ministerialmente sempre teve de certas filhas. Sempre que eu estou de um monte de gente. Mas em algum momento da minha jornada dei as costas para essa identidade. Até me tornar mãe de uma menina. E olhar para o meu feminino adormecido. E foi um choque. Foi com o nascimento da minha primeira filha viva que mudei o olhar para o que significava ser mulher. E acima de tudo para a minha mãe. A mulher diante de mim desde que me entendia por gente mas que hoje eu sei eu não enxergava. Desculpa. Não que eu a negasse nunca neguei sempre tive muito orgulho ou a invisibilizasse pelo contrário mas foi a primeira vez que eu olhei tendo vivido o pouco do que ela tinha experienciado foi quando eu deixei de ser filha para me tornar mãe. Tem muita mulher que nunca deixou de ser filha para virar mãe. E aí você criou uma geração eu não gosto dessa palavra geração. A gente discutiu muito sobre ela nesse congresso e a gente está tentando substituir a palavra geração. Temos várias pessoas com mães que nunca foram capazes de cuidar dos próprios filhos porque estavam sendo filhas. Mulheres que vão se casar. Quando você casar você não deixa de ser filha no sentido que você sempre tem uma casa mas você precisa se tornar esposa. E quando seu filho nasce você precisa se tornar mãe. porque às vezes você vai ter que defender as suas crias dos seus pais. E eu nunca precisei fazer isso, tá? Meus pais são incríveis. Algumas vezes a gente tem que falar assim não joga por votar com menos criança em cima às vezes tem oito meninos em cima dele vou votar com calma mamãe mãe você colocou esses meninos tudo junto assim quem estava olhando essa criança? Nunca precisei de defender deles, tá? Mas já vi já testemunhei pais que deixam os filhos em situação de vulnerabilidade com avós porque não são capazes de enxergar que aquelas pessoas não tem condição de cuidar dos filhos. E Ana que absurdo é não sei nem quantos casos de avós que já molestaram netos que eu cobri na minha jornada de quase 20 anos como jornalista. foi isso que você sentiu quando eu nasci que eu perguntei para minha mãe no meu primeiro aniversário com a Catin Cove 40 dias depois que a minha menina nasceu é assim o som para você a todos esses 30 e tantos anos a lembrança do meu nascimento do nosso primeiro encontro minha mãe riu de volta com muita elegância pela mulher elegante você ainda agora me entende Catarina veio para o meu colo numa cesareana muito imunizada e ao olhar para o rosto dela eu me coloquei no lugar da minha mãe verdadeiramente pela primeira vez e assim ela me ensinou que há uma negligência muito grande com as mulheres que nos colocaram no mundo e nos deram o lugar no mundo o mundo está em dívida com as mulheres especialmente com aquelas que já entenderam que não precisam recorrer aos códigos masculinos para ter valor e sobreviver no meu doutorado eu descobri com as historiadoras e pesquisadores da maternidade ai gente aplaudo as mudanças que vocês vão fazer na vida de vocês porque a minha vida aqui é só misericórdia de Deus quando eu leio esse monte de coisa e falo gente a igreja tem que escutir isso porque existem dois movimentos opostos ai Jesus acabei tá é bom remédio existem dois movimentos opostos quando se fala de valor e reconhecimento de quem se torna mãe ao mesmo tempo que nos tornamos sagradas dignas valorizadas pelo título no reduto familiar e religioso que de certa forma nos redime há também uma desvalorização na outra ponta uma pesquisa da fundação Getúlio Vargas feita no ano passado revelou que metade das mulheres que engravidam são demitidas até dois anos depois de voltarem das licenças maternidades em 2016 esse percentual era de 80% dados do IBGE mostram que as mães de crianças com até 3 anos estão mais desempregadas do que as que não tem filhos para as mulheres negras periféricas essa é uma realidade da mais desafiadora olha para a mulher negra periférica que está perto de você e seja a rede de apoio dessa mulher a igreja está em dívida com essas mulheres a gente tem que olhar para as nossas interseccionalidades dados do Conselho Nacional de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público indicam que as chances de feminicídio crescem quando mulheres que já estão em situação de vulnerabilidade em cenários de violência doméstica e familiar estão grávidas ou com filhos pequenos seja a rede de apoio dessa mulher com a Catarina descobri que somos filhas de pai e de mãe que nossas referências de sucesso de conquista não precisam aniquilar ou diminuir a feminilidade que em nós não precisamos seguir modelos masculinos de sucesso porque existe um feminino que é forte potência energia inteligência ousadia não precisamos nos exaurir tentando ser o que não somos é preciso pacificar esses dois lados e foi o nascimento da minha primeira filha que me ensinou com o Nicolas vou encerrar que também foi um primeiro filho eu paralisei quando eu descobri que ia ser mãe de menina porque eu vinha me conectando com o meu lado feminino e agora como é que cria um homem bom como é que entrega para a sociedade um homem que sabe dar a voz às mulheres que não se intimida capaz de proteger e ao mesmo tempo promover que sabe lidar com os próprios sentimentos e emoções os nossos meninos não são alfabetizados emocionalmente a gente não ensina eles a falarem das emoções que não tenham medo de encarar as fragilidades que é forte mas não ameaça podemos criar homens melhores para que as mulheres vivam sem medo nascido num parto difícil completamente diferente do que eu tinha planejado Nicolas chegou ao mundo com bradicardia apneia infecção e foi direto para a UTI e por um ano eu achei que a culpa era minha eu não pude dar colo amamentar nem cheirar meu menino assim que ele nasceu o nascimento dele passou longe de tudo aquilo que eu tinha idealizado mas foi a chegada dele que me trouxe questões profundas essas questões eu compartilho com vocês que mudaram a minha rota por causa dele levei minhas questões com a maternidade primeiro para a terapia enquanto a terapia não dava conta mais levei para a ciência e eu trouxe a ciência para ajudar a me entender como mãe por causa da chegada dele fui pesquisar como os partos são narrados tem uma da minha pede fui entender a genealogia dos nascimentos ler sobre gênero sem medo sem medo entender que para mulheres se conectarem com as suas identidades femininas sem medo é preciso criar homens melhores criem homens melhores criem um homem que não vai ser um abusador que não vai ser um estuprador que não vai ser um agressor que não vai estar na lei maria da penha criem um homem que vai proteger essas mulheres que vai inverter essa lógica cada gravidez é única por isso me desculpa não consegui falar só de uma porque cada filho é como se fosse o primeiro o petit bebê é como eu chamava o meu primeiro bebê trouxe a primeira camada da minha pérola ao abrir minha madre e meus olhos a Catarina me conectou com o feminino com a minha própria mãe e me fez enxergar as mulheres Nicolas me trouxe a urgência de criar homens melhores para que as mulheres vivam sem medo e aqui diante de vocês está a mulher que meus três filhos trouxeram à luz uma hiana diferente de todas as outras que já estiveram nesse tempo ao longo dos últimos 39 anos minha idade sem medo de falar com orgulho por isso decidi fazer uma pérola da chegada de cada um dos meus filhos 40 anos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto